E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre tudo que já sabemos do novo álbum Heaven and Hell da Ava Max. Esse é um dos álbuns mais esperados do segundo semestre. Eu preciso dizer, assim, que aqui em casa já é number one, tá? Já tô na expectativa. E eu acho que, assim, a gente vai se surpreender bastante com esse álbum que tanto a gente tá vendo o povo criticar a Ava Max aí. Mas antes da gente começar esse bate-papo, se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar pra você poder se inscrever. Vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Pra gente poder começar a falar dessa era, vamos voltar no tempo, basicamente lá em 2018, quando a Ava Max finalmente foi lançada e o primeiro single dela se tornou um viral, ficando em número 10 na Billboard Hot 100, que foi a música Sweet Butt Cycle. De certa forma, a gente já tem essa música aí meio que referenciando ao que a gente ia ter no futuro do álbum, que seria Heaven or Hell, né? Demonstra esses dois lados de uma mulher. E a Ava meio que, ela mostrou tudo isso dentro deste projeto até o momento. A gente nota que ela tá, sim, passando por algumas coisas que as pessoas julgam ela como uma artista que não tem uma personalidade tão, vou dizer assim, consistente, né? E que ela meio que não se tornou uma artista consistente por causa disso. Mas a gente vê como que isso é controverso quando as músicas dela têm sido uma das mais tocadas do ano. Ela tem aparecido em charts relevantes. Ela tem sido uma das artistas mais, assim, fazendo colaborações, as pessoas vendo o trabalho dela. Então, isso é meio difícil, gente, da gente avaliar também quando essa outra perspectiva fica aflorada e a gente começa a avaliar também. Depois da explosão de Sweet Butt Cycle, no ano seguinte, a Ava Max lançou o segundo single dela, que viria a ser a música So Am I, mais uma música aí que tem esse tipo de discurso sobre empoderamento e muito o que ela vai representar na parte de Heaven do álbum, né? Então, assim, é uma coisa que ela já parecia ter o conceito bem mais sólido do que a gente imaginava. O que eu acredito realmente que atrapalha, né, é a Atlantic ter demorado tanto pra finalmente lançar um álbum dessa menina, né? A gente vê que ela vem passando por fases que ela teve muita visualização, que ela fez performances, que ela foi vista, mas o negócio não vai, né? Não ia, pelo menos, né? Ainda no ano de 2019, ela lançou o Inário Torn, que inclusive muita gente comparou com a música Hang Up, da Madonna, exatamente por causa do sample do Abba que tem ali na música. Curiosamente, a gente vê que Torn foi uma música que cresceu muito, né? Inclusive, depois de Sweet But Cycle, ela foi uma das mais ouvidas dela. Inclusive, assim, teve aquele videoclipe maravilhoso. E no bridge da música, a gente já tem claramente uma referência ao nome do álbum que viria a ser Heaven or Hell, em que ela literalmente mostra, de novo, né, esse quesito da dualidade numa pessoa. Exatamente dentro da música ali que ela tá falando, de certa forma, sobre um romance, mas ainda é uma coisa de dualidade dentro das pessoas. Em dezembro, ela surpreendeu a gente com o lançamento oficial também de Salt, que foi mais uma música single aí desse álbum, porém a música não teve videoclipe, por mais que foi muito apreciada. E eu achei engraçado não ter videoclipe, porque essa música, tipo, ela foi muito mais relevante, por exemplo, do que o single que ela lançou no meio disso, que foi Freaking Me Out, né? E Freaking Me Out era uma música que eu literalmente esperava que fosse entrar no álbum, que eu literalmente esperava que o pessoal fosse, assim, ter bastante empatia com a música, e acabou passando batido, né? É estranho isso como acontece, né? Público é uma coisa doida, gente. Em março de 2020, finalmente, a gente teve um novo começo nessa era. A própria Ava chegou a dizer isso, que Kings and Queens seria oficialmente o primeiro single do novo álbum dela, que não tinha título até aquele momento. E, mais uma vez, ela entregou um trabalho que trazia já dessa vez uma outra coisa que deixou meio que claro o título do álbum. Já no comecinho ali de Kings and Queens, a gente tem a Ava deixando explícito Side A Heaven, ou seja, que o álbum teria duas partes. Não se sabia ainda até aquele momento se teria um EP chamado Heaven e depois uma outra parte chamada Hell, ou se realmente seria um título do álbum. Então, assim, tudo era meio que perdido ainda, porque a gravadora não fazia o negócio fechar ainda. Não lançava um disco, não lançava, mas não tinha isso. E isso era terrível. De qualquer forma, Kings and Queens acabou crescendo também. Ficou bem popular, as pessoas ouviram bastante. E é a primeira música que a gente teve com a produção do Red One, né? Dentro desse processo todo aí que a Ava já vinha passando. E eu fiquei muito surpreso, porque, assim, ela entregou tudo o que a gente queria. Ela entregou dance, ela entregou conceito, ela entregou tudo. A única coisa que eu achei falho foi o clipe, que eu achei que a música merecia um clipe melhor. O clipe não me pareceu tão bem ensaiado. Eu meio que fiquei um pouco desapontado nesse aspecto com o vídeo. Porém, a música, girl, uma das melhores desse ano pra mim até o momento. Dia de hoje, dia 30 de julho, a gente teve o lançamento oficial, né? Do segundo single do álbum, que veio a ser a faixa Who's Laughing Now. Essa, claramente, a gente já teve explícito a questão do álbum ser Heaven or Hell. O lado B do álbum, né? Então, aproveitou e já confirmou o nome, confirmou tudo junto nessa vez. Então, a gente já tava ciente que tava rolando. O fato interessante é que, nesse caso, essa música, ela literalmente, ela é diferente de todo o repertório. Não somente no quesito sonoro, né? Que muda um pouco, sim, a identidade musical da Ava. Mas o discurso dela fica um pouco diferente também do que a gente teve nas outras faixas. E isso já era esperado, porque, como ela mesma disse, a ideia desse álbum é mostrar os dois lados de uma pessoa. E mostrar os dois lados de uma pessoa é mostrar que você é uma pessoa empoderada, que você tem momentos incríveis, que você tem pensamentos positivos. E o outro lado, que, de certa forma, ele gera vingança, ele tem a depressão, ele tem, enfim, mil coisas. Então, no aspecto, a gente tem um contraste bem óbvio. Então, assim, na tracklist do álbum, a gente teve essas músicas que eu citei entrando todas, né? Tirando apenas Freak Me Out. E, assim, eu confesso pra vocês que eu tô bem ansioso pra poder ver o que esse álbum vai trazer pra gente. Como eu disse, a produção do álbum é muito promissora. Eu acho que essas pessoas que foram escolhidas têm, assim, potencial total pra trazer muita qualidade musical pra ela. Vamos só ver, realmente, se a Atlantic vai levar bem longe esse álbum, ou se eles vão, infelizmente, estragar todo um processo aí que a Ava já vem construindo há um bom tempo. Mas agora eu vou perguntar pra vocês, qual a expectativa de vocês pra o disco Heaven and Hell da Ava Max? Vocês estão ansiosos? Vocês gostaram dos singles? Vocês gostaram das escolhas das faixas que entraram? Vocês sentiram faixa de alguma... Assim, sentiram falta de alguma faixa que não entrou no álbum, no caso? Comenta aqui que é pra eu saber também, né, gente? Eu quero saber o que vocês estão achando disso tudo. Que eu acho que é bom pra gente também, caso eu não tiver enxergado uma coisa, vocês me mostram diferente do que eu não enxerguei, enfim. Conta pra mim aí que eu quero saber, tá bom? Ó, beijo gigante e até o próximo vídeo nosso aí.